Bom dia, é um prazer recebê-los aqui, viu? Bom dia, sejam todos e todas bem-vindos aqui à nossa Assembleia Legislativa. Vocês me permitem, pelo lugar, agradecer aqui ao deputado Cristiano Silveira, nosso presidente da Comissão de Direitos Humanos, e esta comissão tem tido para a gente uma importância muito grande na defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. E o Cristiano, como presidente, um deputado jovem, é uma grata surpresa na nossa defesa e sempre que a gente precisa, não apenas no caso de Areadnópolis, mas da defesa da terra, da vida, ele está presente conosco. Obrigado, viu Cristiano, pela convocação da reunião e por estar presidindo a reunião. Ontem mesmo nós fizemos uma reunião para comemorar 40 anos da existência da CPT, da Comissão Pastoral da Terra. Freio Gilvanda já esteve aqui com a gente, está de novo, na defesa também da luta pela terra. Pessoal, eu vou tentar ser breve, mas me permitam tentar fazer um histórico, até porque eu quero agradecer muito a presença de todos aqui da mesa, de todas, membros do governo, do movimento social. Os parlamentares estão aqui, incluindo o Tiãozinho, nosso vereador do Campo do Meio, agora a Bia Serqueira, também eleita agora deputada estadual, nossa companheira da CUT. Cumprimentar todo o nosso Ministério Público, através do doutor Afonso Henriques, esse batalhador pela causa da terra, que eu peço mais uma vez uma salva de palmas para o nosso procurador Afonso Henriques. E queria também agradecer a presença da nossa desembargadora, Márcia Maria Milanês. Muito obrigado. É uma honra receber aqui o nosso Tribunal de Justiça. Muito obrigado, desembargadora. E eu queria, pessoal, fazer, apenas me permitam, um resumo do que eu conheço da história. Eu sei que outros conhecem mais do que eu e irão também relatar o que vivem lá e qual foi o processo histórico. Mas eu me sinto uma obrigação, desembargadora, de fazer esse histórico, porque acompanhei de muito perto todo esse procedimento. Quando houve a ocupação ainda, no início, lá em Campo do Meio, eu era vereador em Belo Horizonte, quando todo esse processo começou com a ocupação que já vai há 20 anos. Então, não é de agora. A ocupação se deveu ao fato da empresa que detinha a terra ter ido à falência e nada produzia. Ela produziu, numa época, álcool, era uma usina, ainda durante o regime militar, quando havia aquele programa pró-álcool. Quando aquilo terminou, a usina faliu e, portanto, as terras estavam abandonadas. Eu era vereador em Belo Horizonte, quando acompanhei, fui chamado lá pela Comissão Pastoral da Terra, pela FETAENG, através do Sindicato de Trabalhadores Rurais, ainda no início daquela ocupação. O MST não estava ainda presente lá. E nós acompanhamos aquele início e buscarmos, desde lá, uma solução. Já vão 20 anos. Em 20 anos, imagina a senhora desembargadora e todos nós, que lá hoje nós temos alvenarias. A senhora pode olhar as pessoas que vieram aqui, eles vão falar depois. São trabalhadores rurais, de mão calejada, que produzem café, que produzem hortifruti grangeiro, que alimentam o campo do meio, são pessoas de bem, trabalhadores e trabalhadoras. Estão lá produzindo numa terra que, eu digo, não produzia nem capim. Estava completamente abandonada quando eles entraram lá. Esta empresa deve ao fisco, deve ao Estado, deve à União. Nós viemos tentando várias soluções ao longo do tempo. Eu fui, depois, delegado federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nós tentamos ainda, em Brasília, alguma solução. Tentamos ir à INCRA e não foi possível arrumar, naquela época, uma solução. Bem, o governador Fernando Pimentel, então, fez um decreto de desapropriação para interesse social. Mas o governador Fernando Pimentel fez isso não porque ele é do PT, porque hoje está em moda dizer que é culpa do PT, fez um decreto e foi o PT, assim falam os adversários. Mas não é verdade. Ele fez isso porque foi construído com o próprio Tribunal de Justiça. Quem nos ajudou muito, na época, foi o doutor Alberto Diniz, que eu pediria à desembargadora, se pudesse com ele conversar, ele tem todo o histórico. E o doutor Alberto Diniz nos ajudou muito. E levou até o Tribunal de Justiça uma proposta que foi essa, de fazer com que esse decreto fosse colocado e que o governo pagasse a terra de Ariadnópolis, pelo preço ali considerado, e fizesse a justiça social para que 450 famílias não fossem de lá expulsas. Eu estou encurtando o assunto, mas agora, recentemente, e de repente, e o governo já estava disposto a fazer o pagamento, e, infelizmente, se eu não me engano, a Terceira Câmara do Tribunal de Justiça resolveu anular o ato por uma questão que os advogados do movimento e o Ministério Público, que está também atento a isso, está questionando a derrubada do decreto do governador, que foi solicitado por uma empresa que já não é mais parte do processo, mas entendeu o Tribunal de Justiça que deveria ser o ato revogado. E assim foi feita a revogação do ato. Mas existe contestação disso. Há um processo ainda a ser seguido, inclusive na Justiça. De repente, agora, o juiz da Vara Agrária resolveu encurtar o caminho do processo e dar uma liminar, dando cinco dias para retirada. Nós não entendemos por que disso. Com o histórico que tem, toda a história que eu contei, depois o doutor Afonso Henrique poderá ilustrá-lo melhor, com a participação dos desembargadores, de conversa com o Tribunal de Justiça, tudo para evitar que essas famílias não tenham que sair de lá e não tenham para onde ir. Porque perguntamos, aonde irão essas famílias? Elas não poderão vir para os grandes centros, morar em favela, sem condições de trabalho, sem ter outra profissão que não o trabalho da terra. Todo o nosso sentido é esse, é de buscar, portanto, um acordo e uma solução. A audiência de hoje é para que a gente possa sensibilizar os poderes constituídos, que inclui o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, os próprios movimentos sociais, todos, o governo do Estado, para que a gente tenha um caminho natural, que esse processo possa voltar a ser discutido, voltar à mesa de negociação, retirar esta liminar, que eu acho que ainda é possível, para que o processo volte ao normal em sua discussão. Esse é o intuito da reunião de hoje. E a gente fez questão de convidar, então, toda essa mesa, que a senhora está vendo aqui, que os senhores estão vendo aqui, que é uma mesa importante, mas, principalmente, convidar, e depois nós vamos escutar, os agricultores, agricultoras que estão lá, repito, com mãos calejadas, com essa cara de trabalhador, que é a cara do povo brasileiro, e que merece uma moradia. As crianças que estão lá também já têm escola, já estudam, é escola pública reconhecida, exatamente porque não poderíamos deixar 450 famílias, com sei lá quantas crianças, mas são muitas, sem estudo e abandonado. Tudo isso foi muito bem cuidado. E eu acho que uma canetada só agora não pode resolver o problema simplesmente retirando esses trabalhadores e trabalhadoras de lá. Então, a gente queria sensibilizar os nossos poderes para que isso possa acontecer. Ao longo do processo, deputado Cristiano, eu teria alguns requerimentos que serão apresentados, todos no sentido de buscar uma solução viável para que eles possam permanecer na terra, trabalhar e que a empresa possa receber pelo aquilo que é o valor da terra e que o governo do Estado, eu queria depois escutar deles, se de fato está disposto a fazer o pagamento que foi acordado com o Tribunal de Justiça, se há recurso para isso, se o caminho seria a retomada do decreto com o pagamento da empresa e, portanto, as pessoas continuarem na terra e quem da terra tinha o direito, mas que parou de produzir e é constitucional isso, possa estar também recebendo aquilo que for delimitado pelo decreto que o próprio governador fez. Então, muito obrigado pela presença de todos e todas. Espero que a gente tenha uma boa reunião e estou muito esperançoso que a gente saia daqui com uma solução para vocês. Muito obrigado. Não está somente envenenar o chão agrário Não está somente envenenar o chão agrário Como entender tanta miséria ao meu redor Sobrando terra em abundância por plantar Se o campo inteiro não acolher os desertados O pão de todos com certeza irá faltar Não está somente envenenar o chão agrário Obrigado.